Nós estamos aqui no Mix Instituto. O Mix Instituto fica situado em Fortaleza, em várias localidades. Estamos aqui na unidade do Conjunto Ceará, onde eu tenho o privilégio de participar desse complexo de ensino de várias matérias, ensino de profissões, profissionalizantes, dentre elas o inglês. E eu tenho o privilégio de vir aqui ser o instrutor dos alunos do Mix. Hoje nós estamos entrando em recesso e eu gostaria de agradecer a organização do Mix, porque é um prazer fazer parte dessa família. E agradecer a todos os alunos, a todos aqueles que durante esses meses que antecederam as férias, participaram da aula, ok? E agora, eu gostaria de agradecer ao meu querido Flávio Mota, foi quem me indicou para vir para o Mix. Esse músico e professor de inglês, lá do Mato Grosso do Sul, estava morando em Fortaleza e ao ter que retornar à sua cidade natal, à sua terra natal, para continuar sua carreira lá com sua família, ele me ofertou a oportunidade de retornar às aulas de inglês, que eu havia parado há um bom tempo, há muitos anos. Agora eu estou tendo a oportunidade de voltar a estudar em inglês com mais afinco, porque agora eu tenho que ensinar novamente. Eu agradeço a compreensão do curso e dos alunos entenderem a minha sistemática antiga que é indo em adaptação à nova do mundo atual de 2017. Isso quer dizer que são 10 anos sem entrar em uma sala de aula e isso dá uma diferença. mas graças a Deus está tudo bem, tudo vai estar bem, e é um prazer estar aqui no Mix, seu instituto. naturalmente E renascer naturalmente Amém.